Olá, meu nome é Ailu, eu sou professora do projeto Estude Mais e trabalho nas disciplinas portuguesas e inglês. Hoje nós vamos trabalhar com um conteúdo fácil, de branco e simples, um conteúdo VAM TV. O conceito dele é que esse verbo significa ser ou estar. Aqui nós temos o verbo to be, que para cada verbo há uma pessoa que chamamos de sujeito. Por exemplo, I significa eu, You significa você, He, Ele, She, Ele, It para objetos ou animais. O I significa nós, You, vocês e They, Eles ou Elas. O R é o verbo to be que sempre vai estar conjugado no plural. O IF é o verbo to be que sempre vai estar conjugado no singular. E o TEM é o verbo to be que sempre vai estar conjugado à primeira pessoa, que é aquela que declara a aula. Vamos aos exemplos. Aqui nós temos o primeiro exemplo, I'm a teacher, que significa eu sou professor. Aqui nós temos o verbo to be, conjugado ao sujeito. O segundo exemplo é, You are a student, que significa vocês são estudantes ou você é estudante. Aqui nós temos o A, conjugado ao sujeito, que tanto representa o plural do singular. O terceiro exemplo, He is a doctor, que significa ele é um doutor. Aqui nós temos o verbo to be, que está conjugado a uma pessoa que representa o singular. Outro exemplo, She is a nurse, que significa ela é infemilha. E o verbo to be, que está conjugado ao singular, She is a nurse, que significa ela é infemilha. E o último exemplo, they are a happy. O verbo to be, are, está conjugado ao meu sujeito, que significa o ar. Então, hoje nós tivemos um breve resílio sobre o que é o verbo to be, sobre as pessoas em que eles estão conjugados. Então, eu agradeço e até a próxima.